E aí pessoal tudo bem gente olha que maravilha eu acabei de fazer 5 litros de um detergente multiuso maravilhoso olha a consistência desse detergente olha a transparência que coisa mais limpa dá para lavar roupa dá para lavar louça dá para limpar a casa com ele você faz tudo ele é simplesmente sensacional muito fácil de fazer olha não vai óleo uma receitinha muito muito fácil mesmo rapidinho você faz 5 litros de detergente para você utilizar do jeito que você quiser na sua casa ele é simplesmente maravilhoso olha a transparência vou colocar uma garrafinha aqui ó na garrafinha do detergente eu vou colocar aqui para vocês verem a a transparência dele olha a textura desse detergente vale muito a pena fazer é sensacional eu estou encantada com esse detergente e olha aqui olha a transparência dele que coisa linda quer aprender a fazer cinco litros de um detergente multiuso maravilhoso continue aí assistindo o vídeo que eu tenho certeza que você vai amar essa essa receitinha porque ela é sensacional então bora lá conferir mas essa receitinha maravilhosa bom então vamos lá para os ingredientes você vai precisar de quatro litros e meio de água e aqui ó quatro litros e meio de água você vai precisar de 500 ml de detergente eu estou utilizando esse transparente mas pode ser o que você tiver aí você vai precisar de oito colheres de amido de milho você vai precisar de duas colheres de sopa rasa de soda cáustica ou você vai se for a líquida você vai usar para utilizar cinco colheres de sopa e também ó vamos utilizar 50 ml de glicerina somente isso para fazer cinco litros de um detergente maravilhoso se você quiser colocar corante também você pode colocar tá se você quiser colocar algum cheirinho também pode eu vou fazer ele neutro bom então bora lá preparar bom então vamos lá preparar primeira coisa vou pegar aqui um litro de água eu vou colocar aqui nessa bacia um litro de água deixa lá vou pegar aqui ó eu vou pegar mais meio litro de água vou colocar aqui e vou colocar a soda aqui ó nesse meio litro de água para dissolver ó vamos utilizar uma luva né porque a gente tá mexendo com soda então vamos colocar uma uma luva aqui a luva se você quiser colocar a máscara equipamento de segurança em primeiro primeiro lugar vamos misturar aqui bem essa soda deixa ela no cantinho ali para dissolver então aqui nessa bacia e a gente vai colocar o amido de milho são oito colheres amido de milho para fazer sabão gente vocês não imaginam a maravilha que isso aqui é um detergente maravilhoso para você fazer o que você quiser lavar louça lavar roupa para lavar limpar a casa tudo de bom essa receitinha aqui gente é baratinha para fazer ó você não vai gastar cinco reais porque se for somar tudo aqui não deu cinco reais detergente eu paguei um e 30 ó agora a gente vai pegar aqui o detergente detergente vamos misturar aqui tô colocando o detergente esse transparente mas se você não tiver pode colocar o que você tiver aí mesmo vamos pegar tudinho aqui vamos misturar isso aqui muito bem muito fácil de fazer rapidinho você faz ó detergente para você usar durante o mês inteiro olha misturei muito bem isso aqui ó agora a gente vem com a com a soda tá bem dissolvida agora a gente vai misturando aqui ó aos pouquinhos e misturando ó vou despejando aqui ó aos pouquinhos e mexendo não pode parar de mexer só ir misturando não pare de mexer olha a transformação olha que maravilha que fica isso aqui misturar muito bem agora ó a soda a gente cozinha o amido de milho e transforma nesse gel maravilhoso só não pode colocar água sanitária aqui porque a água sanitária ela vai desandar o seu o seu detergente se você misturar e olha que coisa linda que fica isso aqui ó olha que gel maravilhoso misturei aqui ó tudo muito bem misturado olha que lindo agora a gente vai chegar no ponto do detergente ele tá muito grosso ó tá um gel a gente vai transformar ele na espessura de um detergente mesmo então agora a gente vai acrescentando o restante da água e misturando ó coloquei mais um litro de água e vamos misturar isso aqui aí a espessura fica por por sua conta viu se você quiser mais grosso se você quiser mais fininho e você que controla aqui é um detergente super barato pra fazer e maravilhoso olha a cor que lindo vamos colocar mais água que tá muito grosso mais um litro de água e vamos misturar e olha a transparência desse desse detergente lindo olha vou colocar aqui o restante da água então são quatro litros e meio de água mais um detergente de 500 ml formou os cinco litros de detergente vou colocar o último litro de água e vamos misturar misturar bem aqui pra dissolver agora sim ficou do jeito que eu queria ó cinco litros olha que maravilha olha lindo não gente isso aqui ó limpa que é uma maravilha espuma demais vale a pena fazer maravilhoso olha o detergente está praticamente pronto aqui ó só que eu gosto de colocar um pouco de glicerina né porque como a gente utilizou soda então vamos utilizar 50 ml de glicerina para ele ficar com um hidratante então vamos colocar aqui ó colocar metade do um pouquinho mais que esse vidro tem 90 ml então um pouquinho mais da metade de glicerina e vamos misturar aqui está o detergente ó prontinho para você tá utilizando se você for utilizar para lavar louça você vai utilizar ele do jeitinho que está aqui ó é muito neutro maravilhoso se você quiser fazer na versão para você usar para limpar a casa para lavar o banheiro você pode colocar aí ó é duas colheres de de uma essência da sua preferência de pinho fica maravilhoso eu fiz fica sensacional para lavar o banheiro e também se você quiser para lavar roupa você pode colocar uma duas colheres de essência de lavanda ou essência da sua preferência gente fica sensacional então em um produto só você tem mil e uma utilidades de todos os jeitos ela fica sensacional vale a pena conferir a receita eu vou pegar aqui com caneco para vocês verem que maravilha olha isso olha a transparência desse detergente ó lindo 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 olha o caimento dele gente é maravilhoso isso aqui ó dá para você fazer tudo dá para você lavar roupa dá para você limpar a casa não tem cheiro de óleo simplesmente sensacional olha que lindo 5 litros 5 litros de um detergente maravilhoso olha que beleza ó deu quase 5 litros porque ó ainda tem um pouquinho aqui ó olha que maravilha gente vale a pena fazer ele é sensacional olha vou fazer o teste aqui ó da espuma para vocês verem que maravilha ó só com o restante que sobrou aqui ó restinho que sobrou aqui ó colocar aqui um pouquinho de água ó ó ó limpinha não tem nada nela ó não tem nada hein ó só com o que sobrou aqui ó olha que coisa linda e olha isso aqui e espuma mais espuma demais e limpa demais mesmo e com esse detergente aqui dá para fazer tudo lava roupa lava louça sensacional olha que maravilha ó faz aí ó que eu tenho certeza que vocês vão adorar olha isso aqui então ó se você gostou deixa o seu joinha compartilha o vídeo se inscreva no canal tchau pessoal até a próxima fiquem com Deus olha que maravilha tchau 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 Tchau, tchau.